Próximo nível Qual será o próximo nível? Quem vai responder isso? No jogo de cálculo Será o vencedor aquele que tiver o melhor raciocínio Pois é No jogo das palavras Chama-se o lyricista aquele cuja retórica são suficientes Exatamente Capapé, filho de terra, hit É O hit pra todo o tempo, irmão Pois é Capapé, filho de terra, hit Hit É o magnífico pilar potencial Meus olhos da mente não dormem Eles estão abertos sempre toda hora Em constante raciocínio Flexibilidade na apuração de facto sem demora Já pensei sobre isso Quando vocês pensavam que eu não ia pensar assim Eu já falei sobre isso Quando vocês falavam que o capa não ia falar assim Eu tenho na posse Verdadeiro arma do rap Conhecimento Cada guerra pra pôr sem a trabalho Escuta-se o bintinho de galão Talento Em cada nível enfrenta obstáculo Desarmos esses obstáculos com meus cálculos Pois é Sempre pronto em confronto Por isso deixo medo, niggas Todos sem conforto Há cinco anos que eu estou nesse game Lutando duro tipo um gladiador Não tirem as pedras contra mim não Porque mato coelhos e só sou caçador Quando falo niggas sempre faço Piso rijo nessas niggas parvos Agora todo mundo é rei aqui Mas no fundo são todos os cravos Cinco anos Línea game Muita parte Entende vinte Tipo cabo subterrâneo Minha corrente é muito forte Que está ali de passagem Minha estadia é permanente Entende medo de se fudir Contra rapes delinquentes Tipo pobre africano É com por ar que se aprende Elenco de luz Não gosto de niggas na parede D1 Obrigado Na ajuda Mantenha sede Tarda que não tenham niggas Entalado na garganta Minha frona Sede o corda Que não apoia nessa garganta É vida e gajinado Mas está ali na face bar Nenhum rap me supera Quando se trata de bar D1 Contra niggas É esse próximo nível Kevin MC Aka Jornalista Depois disparamos Matamos todos Suas almas Encarceramos Isso não é brincadeira Não é rap Panabana All eyes on me É me You know me Próximo nível Isso é próximo nível Próximo nível Maniga Estamos no próximo nível Próximo nível A minha mente é o gatilho Podem crer que a boca é o cano Não uso a minha memória Para mobília Ela é o meu legado Não estou de volta Quem vos disse que fui embora Eu estava no circuito fechado Criando novas histórias E novas obras Trabalho duro sem pressa Cabeça de um pensa Que faz da diferença Não sonho Faço sonhos acontecerem Brada Eu não papo Quando papo Faço taco Rapo Enquanto jogo taco Na cara desses Parvo Causa impacto Como é possível um rap Rap dessa Este nível é a mostra do que virá Em seguida Pouco que lancei Pensaram que eu te trouxe tudo Ainda não invoquei Ainda não invoquei Tupac All lies on me É me You know me Desta vez Matamos Mais uma vez Matamos Fijicar Fijicar Ainda não invoquei Tupac